Branca como a neve, o coração é uma pedra E gelo que até cede, mas no fim ele não quebra Tentei quanto deu e nunca adjuntou de nada O gelo não derreteu, mas a chama foi apagada Branca como a neve, o coração é uma pedra Gelo que até cede, mas no fim ele não quebra Tentei quanto deu e nunca adjuntou de nada O gelo não derreteu, mas a chama foi apagada No, nem vim tentar Foi você que decidiu que era melhor terminar Então nem vem atrás Que eu não sou brinquedo, seu passei cansa e não querer mais Cê fez seu castelinho na volta do coração Achou que era melhor não confiar no sentimento Agora que eu me fui a sua torre Foi pro chão, tá toda quebrada Sofrendo, sentindo arrependimento Snow White, perdeu o parque Agora quer voltar atrás Cê parou que quer mais E não tem mais volta pra você e nem pra mim Sei que terminou primeiro, mas eu que tô pondo um fim Snow White, não vem tentar Foi você que decidiu que era melhor terminar Então nem vem atrás Que eu não sou brinquedo, seu passei cansa e não querer mais Snow White, não vem tentar Foi você que decidiu que era melhor terminar Snow White, não vem atrás Snow White, não vem atrás Que eu não sou brinquedo, seu passei cansa e não querer mais Snow White, não vem, não tem mais ver você Frisou meu sentimento Me obrigou a te esquecer E agora que sentei Falta, quer me ver Falta, quer me ver FIM 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 Obrigado.